Oi galera, tudo bem com vocês? Gente, faz bastante tempo que eu não faço vídeo no meu canal E hoje eu vim aqui fazer Bom, gente Eu não sei se vocês já viram o meu story Mas eu falei pra vocês que eu ia para um aniversário, né? Então, eu falei pra vocês que eu ia mostrar, né? Como é que eu ia me arrumar Já, a minha avó já fez meu cabelo Eu já botei minha roupa, ó Essa é minha roupa Eu vou E eu vou maquiar com vocês, tá bom? Então, bora lá Mas antes desse vídeo começar Não se esqueça de se inscrever no meu canal Ativar o sininho da notificação De deixar muito, 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 muito like nesse vídeo Então, bora lá Ó, gente, tô aqui com meu pó compacto e meu pincel de sereia Vamos lá Eu vou aqui me passar Tem que passar bem, né, gente? Pra não ficar manchado Gente, eu tô aqui com vocês Mas também vamos olhar no espelho, tá bom? E aí E aí E aí Prontinho, gente. Eu acho que já tá bom de pó. Agora eu vou passar o meu blush da Ruby Rose. Gente, aí pelo celular, vocês tão vendo, parece que é um rosão bem choque, mas não é. É tipo uma cozinha goiaba. Vamos olhar aqui no espelho. Eita, gente, passei muito. Bom, gente, olha só como ficou. Aí na câmera parece que tá bem vermelho, mas na vida real não tá. Agora, gente, eu não vou passar sombra no olho, porque é o aniversário e não vou ficar toda impliquitada. Bom, gente, agora eu vou passar o rímel, tá bom? Ó, ó, gente, ó, agora esse daqui é um rímel, tá? Mas, Lavine, você vai passar rímel azul, gente, não é azul, tá? É só a cor dele que é azul. A cor não, só o bichinho aqui. Passar aqui com vocês. Pronto, gente, olha só. Pronto, gente, olha só. Agora eu vou passar só o lip tint, gente, não vou... Eu não vou fazer delineado. Tururu. Vou fazer só mesmo... Ó, gente, esse daqui é o meu lip tint, que é pitaya, tá? Quem mora lá em São Luís, tá? Perguntar assim, Lavine, onde você comprou esse batom pitaya? Gente, quem mora em São Luís, no caso, né? O nome é Dona Lico, gente, tá? Aí vocês vão lá, compram. Vocês, vocês, é... Que moram em São Luís, vocês perguntam lá pros vendedores, né? Onde tem, que vocês vão achar. Ruby Rose e pitaya. Gente, todos os lip tintes que eu tenho, dá a impressão que é muito vermelho. Mas, na verdade, não é vermelho, gente. É só se você quer passar fortão, aí fica vermelho. Mas se você quer passar só o tipo de... Aí não fica não. Ó. Gente, quem já comeu pitaya? Escreva aqui debaixo nos comentários. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui, no caso, é porque eu queria que ficasse vermelho, tá, gente? Mas... Esse lip tintite aqui, pitaya, ele seca muito rápido. Eu acabei de passar, ó. Tá seco. Vou mostrar aqui a maquiagem que ficou aqui no claro, ó. Eu gostei, gente. Não ficou aquela maquiagem forte. Ficou bem básica. Vou tentar mostrar aqui no espelho pra vocês. Olha só. Conseguiram ver? Ó, gente. Já mostrei meu lip pra vocês, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Lavir, cadê o sapato? Gente, a minha mãe foi pegar o sapato. É uma melissinha. Uma melissa rosa. Né? Olha só, meu cabelo, gente. Gente, quando meu sapato chegar aqui, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Gente, chegou meu sapatinho. Chegou meu sapatinho. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. A minha melissa, ó. Aqui é toda cheia de glitter. Olha só. Toda cheia de glitter. Eu achei ela muito linda. Ó. Muito linda. Vou calçar.